Quer saber se você continua agenciando jogadores de futebol e qual a sua relação com o Palmeiras? Não, 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 quem faz isso é meu filho, meu filho tem uma empresa que ele compra e vende jogadores, né? Então, é o meu filho que trabalha, o meu filho Gabriel que trabalha com isso, e a minha relação com o Palmeiras é só de torcedor, só não tem uma outra relação. E esse menino, o Keirisson, jogou no Palmeiras um bom tempo, o Keirisson foi... Eu fui buscá-lo lá no Sene, aí isso foi uma atitude minha para ajudar meu filho. Fui buscá-lo, meu filho não tinha dinheiro para pagar, eu me prestei para ele, lá do Sene. Então, nós compramos o passe dele, do Sene do Mato Grosso do Sul, e ele veio para Curitiba. Depois, os outros episódios não me convém contar, porque já passaram. Eu disse que o Keirisson não ficaria no Palmeiras, porque ele já veio para ir embora. O Palmeiras foi só uma passagem, uma mentira aos palmeirenses. Eu já tinha dito isso, estou repetindo. Aprenda uma coisa, caráter é uma coisa que você não muda. Quem é mau caráter, você nasce mau caráter. O problema dos jogadores, né? Você já sentiu quando vocês trouxeram... Quando eles trouxeram, quando ele fez a primeira sacanagem do Curitiba, eu olhei para o meu filho e disse, esse rapaz é mau caráter. Continuo achando isso. E como você viu a queda do Luxemburgo em decorrência da negociação dele? Eu acho que o Luxemburgo estava louco para ir embora. Estava louco, o time estava mal, o Luxemburgo estava louco para ir embora. O Luxemburgo é um cara especial, meu amigo, inteligentíssimo. O time não dava jogadores para ele. Eu acho que ele falou, não vou bem no campeonato, é melhor eu sair agora. Ele só arrumou uma desculpa para sair. E o que fez muito bem.